Havaí e Criciúma. O que está em jogo na última rodada da primeira fase do Catarinense? Neste vídeo você vai ficar por dentro deste grande clássico. Então se prepare porque ainda tem muita coisa em jogo. Olá torcedor, seja bem-vindo ao canal Diário do Tigre. Aqui você sempre fica atualizado e por dentro da classificação do campeonato catarinense. Então se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma notícia. Então bora lá para o que interessa. A 11ª e última rodada da primeira fase do Catarinense Forte Atacadista 2023, promete fortes emoções neste fim de semana. Todas as seis partidas serão realizadas simultaneamente. Os jogos ocorrerão neste sábado 11 de março às 16h30. Cinco times já estão garantidos na segunda fase. Ercílio Luz, Chapecoense, Criciúma, Havaí e Brusque. O Atlético Catarinense já está matematicamente rebaixado. Cinco clubes disputam três vagas para as quartas de final. E ainda há briga na parte de baixo da tabela, pois mais um clube será rebaixado. Mas então no clássico entre Havaí e Criciúma, o que está valendo? Embora as duas equipes já estejam classificadas para a próxima fase, a partida vale muito para ambos. Leão e Tigre estão separados por apenas um ponto na tabela. O Criciúma é o terceiro e o Havaí é o quarto. Ambos lutam para garantir posição entre os quatro primeiros para ter a vantagem de decidir o segundo jogo em casa. Em caso de vitória, a equipe do Havaí pode até mesmo terminar em segundo lugar, isso caso a Chapecoense perca para o Barra. Pelo lado do Criciúma, uma vitória em Florianópolis, tirando a diferença no saldo de gols, 9 a 6, aliada a um tropeço do Verdão já o levam para segundo. E como chega o Havaí para o clássico? O Havaí vem de um momento turbulento após a eliminação precoce na Copa do Brasil, a derrota para o Joinville por 3 a 0, e um departamento médico lotado com mais de 10 jogadores. Mas procurando reencontrar a paz, o técnico Alex deve ter parte dos jogadores que estavam lesionados à disposição para o duelo deste sábado. E o Criciúma, como está? Embalado por três vitórias seguidas, o Tigre quer engatar a quarta para terminar a primeira fase em segundo lugar. No entanto, o técnico Claudio Tencati terá um desfalque importante para o duelo diante do Leão da Ilha. O zagueiro Rayan recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético Catarinense e está suspenso. É isso aí torcedor! Na última rodada da primeira fase do Catarinense, vai ter rebaixamento, classificação e muita emoção em jogo. Mas quem você acha que vai ganhar o clássico na ressacada? Vai dar Leão ou Tigre? Qual o seu palpite? Escreve aí nos comentários. E não esqueça de dar aquele apoio curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Um grande abraço e até breve!